Salve, gordinhos e gordinhos da família Ceá, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo. Lá, 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 lá. Oi. Lá, 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 lá. Oi. Lá, 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 lá. Olá. Temos novidades. Temos novidades. E está no título deste vídeo. Lá, lá, lá. Temos? Não sei o quê. Não fala. Mas antes, não se esqueçam de deixar aquele grande like, compartilha, comenta. Que palavrinha nos comentários? Hashtag dia de aula. Comenta muito, gente, dia de aula, dia de aula. Está aparecendo todas as nossas redes sociais aí. Os links também estão na descrição que a gente faz lives frequentemente ou no Facebook ou no Instagram. E não se esqueçam de se inscrever no botãozinho vermelho aí embaixo. E assinar o sininho, porque só assim, galera, é que vocês recebem os vídeos. E para não perder os próximos, né? Uhum. Alguém está animado aqui. Hum? O que é isso que você está comendo aí? Isso é tradicional aqui nos Estados Unidos, né? É, mas no almoço, não no café da manhã. Entendi. E até porque você está comendo agora? Porque estou com fome. E eu gosto disso. Entendi. Mas, geralmente, quando uma comida é no almoço, é no almoço que se come, não tipo, as... Quase dez da manhã. Bem, olha quem fala. Até dez segundos atrás você não sabia que era comida de almoço. Então... Olha. Eu sou americana aqui. Eu tenho o direito de declarar essa comida como comida que se come de manhã. Entendi. Só para hoje, sabe? Só hoje vai ser comida... Eu não lembro. Eu estou cansada. Eu não sei o que eu estou falando. Qual que é o nome disso aqui nos Estados Unidos? Em inglês, grilled cheese sandwich. Isso. E é tradicional, né? Sim. É um sandwich de queijo grelhado. Mas, diga para nossos amigos o que vai acontecer hoje. Eu não vou com ela. E nem a câmera vai, porque não pode gravar lá. Não pode. Mas contaremos as experiências de antes e depois. E aí? Fala aí, fala aí, fala aí. Sim. E é a primeira vez que ela vai ter uma aula de verdade. Sim. E vai ser free, né? Free. De grátis. Olha você. A gente fala no Brasil. Mas no Brasil a gente fala, tipo, é free. Mas é muito engraçado o seu jeito de misturar as línguas. É fofo. Tá. É free. É lá naquele Godwell, né? Sim, mas não é um programa, é um curso do Godwell. É um curso do governo. Elas apenas estão utilizando o mesmo edifício. É, na sexta-feira... Ah, isso você vai contar tudo depois. Depois você vai contar tudo junto. Gente. Aconteceu uma coisa aí nessa semana que ela vai explicar o que aconteceu. Tudo junto com a experiência dela. Mas essa gordinha tá muito animada. Tipo assim, eu tô... Mas eu não tô conseguindo respirar porque eu tô com tanto sono. Fala pra eles quanto tempo eu dormi. Três horinhas só, gente. E eu não dormi. Uhum. Pra poder acordar ela pra ela não perder o horário. E agora eu vou dar uma cochiladinha. Tu ficou virado. Sabe por quê? Porque você não é quadrado. Tchau, Godinha. Tchau, papu. Tchau. Eita, peraí. Eita. Tchau. 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 Boa aula É isso rapaziada As coisas estão mudando gente As coisas estão mudando A gente está muito animado com as coisas que estão evoluindo E em breve se Deus quiser Vou estar trabalhando também Minha sogra está olhando para mim com o pessoal lá do Kroger Que ela conhece De falar com uma moça que trabalha lá E em breve deve estar tendo novidades aí também De eu estar começando a trabalhar Vamos esperar ver agora o que é gordinha Vai falar sobre a experiência do primeiro dia de aula dela Que ela nunca teve uma aula E é isso E aí gordinha E aí Rapidinho antes de você chegar em casa e falar sobre os estudos Onde a gente está Nós estamos em meu lugarzinho favorito Starbucks É eu amo E você pediu o que café Eu pedi um café do inverno Que ele só tem durante o inverno É novo É o Caramel Brulee Latte Que é com caramelo E mais algumas coisas que eu não sei o que E é café óbvio E prova aí primeiro Ok É bom? É fantástico E eu pedi um de white mocha só que toasted né Queimado Vamos ver se é bom Torrado Torrado é Não muda muita coisa Não Posso provar? Prava aí Prava aí Prava aí Ok Só um leve toquezinho Não tem tanta diferença Um pouco mais amargo A hora dela eu vou te ver se eu gosto Gostoso E pega o bicho aí que a gente matou aqui O bicho Pode ser um polvo Eu vi num grupo Ou é um polvo Ou é uma Como se fala? Eu esqueci Rena Uma rena Vai Depende da sua perspectiva Da horinha né É Come aí pra ver se é bom Ok Ih vai te estragar Desculpa tá Hum é bom? Que mas não vai gostar Não? Tem gosto de gengibre Tá vamos ver Gostou? É mesmo? Gostou Eu achei que não ia gostar Que pena Eu queria tudo pra mim Gostoso Não tem muito gozo de gengibre assim não É muito bom Eu curti E tudo deu quanto? 13 dólares né? Aqui ó Esses dois são médios Uhum Tamanho médio E o docinho Uhum Para de dar um sushi na galera né? Por quê? Gente a pior coisa no inverno é você ter cabelo grande e usar essas touca Uhum Senhor Expliquei pro povo Ok? Pro povo? Tem povo A galerinha do mal, a galerinha do bem Achei que tinha polvo aí Desculpa meu cabelo mas vai ter que ficar assim Porque é bem natural Essa é a nossa vida É E aí gordinha Experiências Experiências desse início de aulas Primeiro começa pelos testes Ok? Que você teve que fazer E basicamente o que aconteceu hoje Que ela não teve aula Que a professora tava do Dói Yeah E quando é que volta as aulas Você vai que tem mais aulas Ok Nessa sexta-feira Eu fui fazer a prova Pra eles saberem tipo Qual Qual o meu nível de conhecimento acadêmico E em que classe eu devo ficar e tal Eles queriam ver né? Qual a tua base de estudos Sim Então fizeram Me deram provas pra fazer Fiz uma prova de artes linguísticas Que pra eles é inglês Compreensão de leitura Um pouco de ciência eu acho Estudos sociais Geografia Um monte de coisa Como ler documentos Essas coisas Também fiz uma prova de matemática Fui a primeira a completar as duas provas Assim eu achei que fazendo a prova de artes linguísticas Eu ia me dar tipo ok Eu achei que eu ia ficar tipo na média Pausa E o seu marido? O que que ele achou? Ele achou que eu ia arrasar E da prova de matemática Eu achei que eu ia me dar muito mal E o seu marido? Ele achou que eu ia arrasar E você conta depois que você vai falar do que você falou Ok Porque ela falou de moar Ok Eu sabia que essa prova não ia determinar o meu futuro Era apenas uma maneira de ter uma noção das minhas habilidades Então depois de completar a prova Fomos Eu e a diretora do curso Fomos pro escritório dela E conversamos E ela falou assim Eu tinha falado pra ela que eu nunca fui à escola E ela falou Primeiro Eu sei que você é honesta Mas eu não acredito Lembrando Pra quem não sabe aí Que ela nunca foi Ela sempre estudou em casa Que ela nunca teve oportunidade de ir pra uma escola E eu não Assim Eu não fui ensinada em casa Eu tive muito pouco Ensino Pouca instrução Eu corri atrás Do conhecimento que tem hoje E ela falou que As minhas notas Na área de artes linguísticas Que era tipo conhecimento geral quase Ela falou que Eu me dei tão bem Que assim Nos primeiros 15 minutos O computador me deu Uma mini prova Pra saber qual prova do estado Eu tinha que fazer Me deu a prova mais difícil Que o estado oferece Aí eu tirei Uma nota altíssima Nessa prova difícil E ela falou que O computador deu um pequeno aviso Para a diretora Dizendo que Pra me desafiar Nessa área Eu teria que fazer Uma prova mais difícil ainda O que já não existe E ela falou que Na área de matemática De seis provas Que o estado oferece A sexta prova Sendo a mais difícil O computador me deu A quinta prova Que é Que é Quase a prova mais difícil E eu também Tirei uma nota alta Nessa prova Essa é minha Minha Einstein Minha Einstein Eu Nessa hora Eu quase chorei Porque eu nunca Achei que eu ia conseguir Além desse Júdinho Fufuxo Nunca Ninguém falou pra mim Que eu era inteligente Que eu era capaz Mas eu sempre Eu sempre me achei Muito burra Muito estúpida E quando ela falou Tudo isso Fiquei com lágrimas Nos olhos Eu realmente fiquei Em choque A moça falou Que o computador Avisou ela Que na área De artes linguísticas Eu já estava Pronta pra fazer O exame Pra tirar o meu Supletivo O meu diploma Ela falou Claro que você não vai Porque você tem que Compartar o curso Mas quer dizer Você vai se dar bem Nessa área Ou seja Ela estava Em um nível Super avançado Ela também falou Que com as notas Tão altas Que eu tirei Ela esperaria Ela nem esperaria Essas notas De alguém Que já tirou Que já completou A escola E já tirou o diploma Ela falou Que a maioria Dos alunos Que completam O colégio E tiram o diploma Não tem notas Tão boas Quando fazem Esse tipo De prova Então Pra ela Foi chocante Ouvir que eu nunca Pisei numa escola Na minha vida E o que ela falou Depois lá Sobre seu maridão Eu falei pra ela Que eu fui lá Com coragem Porque eu tenho Um marido Em casa Que me apoia Que sempre me dá Encorajamento Eu falei Que ele sempre Fala pra mim Que eu sou muito Inteligente E que eu nunca Acreditei nisso E que eu sempre Falei pra ele Não Você só fala isso Porque você me ama E ela falou Bom, quando você Chegar em casa Hoje Não é pra discutir Mais com o marido Porque ele tá certo E você tá errada Você é inteligente Sim Eu fiquei assim Muito emocionada Viu? E ela vai Provavelmente Ganhar Ajuda, né? O governo também Isso não é por causa Isso não é por causa Das minhas notas Ou minhas habilidades E sim porque Pessoas de 18 a 24 anos De idade Que são residentes Permanentes de Tennessee Que é o nosso estado Podem receber Assim Tipo Uma pensão do governo Ou um prêmio Vamos dizer assim Por cada meta Que essa pessoa completa Se eu completar Por exemplo Quatro aulas consecutivas Eu recebo 100 ou 150 Não lembro Dólares do estado E tem outras metas Também A serem completadas E cada meta Que eu vou completar Eu vou receber um cheque Além disso Eles também podem ajudar Na área de transporte Até as aulas É o que eu ia falar O que já é um pouco Que é algo que eu preciso Porque agora eu tô tendo que pagar Um Lyft Que é tipo Uber Só que Pra ir e pra voltar Pra ir e pra voltar E isso custa, né? Ainda mais no nosso Município, né? Que é um pouquinho mais caro Sim Então Isso pode me ajudar Eu tô esperando uma ligação Desse departamento do governo Tudo isso é programa do governo Então eu tô esperando alguém Ligar e falar comigo Sobre esse programa De receber pensão E prêmio E tudo mais E eu quero dizer que Em tudo isso Eu dou graças a Deus Porque Eu Eu tive coragem De fazer tudo isso Porque Deus me ajudou Eu não sei como que Eu pessoalmente Teria conseguido Porque eu nunca fui à escola E pela graça de Deus Alá, né? Ele me ajudou De uma certa forma E uma das maneiras Em que Deus me ajudou Foi de mandar Esse marido lindíssimo Pra mim Você sempre teve condições Mas Você me deu Encorajamento E Sempre fala coisas lindas Pra mim Sempre Sempre me dá forças Eu tô muito grata Ela ainda não tá tendo Aulas Ok? Não teve Porque a moça ficou doente E tal Vai ter Isso só em janeiro, né? Porque agora é férias Exato Estamos felizes Por causa do Natal E o Ano Novo Então vamos voltar Dia 9 de janeiro Mas Essa experiência E aí? Foi top Top, top, top Eu tô muito feliz Ainda não caiu a ficha Pra mim Eu tô Assim Eu passei 19 anos Sem poder Estudar formalmente E agora eu tô podendo E pra mim É incrível Eu nunca Nunca achei que eu ia chegar aqui Eu tô Vai conseguir Vai longe Já falei pra ela Ela tem muito potencial Pode ser uma Baita de uma Formada em algo Que ela quer muito Uma professora Que ela gostaria Ou saber tudo de línguas Como ela gostaria Esperamos de vocês Que tenham gostado Dessa notícia Tem muita coisa aí pra vir Que vai acontecer Que a gente não vai dar spoilers aqui Se você quiser spoilers Tá tudo na rede social lá Que a gente fala tudo Nos stories É, a gente sempre dá Desculpa Não se esqueça De deixar aquele grande Like Compartilha Comenta Se inscreve aí No logozinho Onde tá aparecendo E não se esquece De assistir os dois últimos vídeos Que estão aparecendo Agora na tela Vão lá Assistam E deixam Um grande like É isso Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E tchau Zé Muela